Olá pessoal, aqui é da Granja Suíno Santana, né? Esse vídeo aí vem mostrando que a gente fornece, além da ração, a gente fornece o soro, o soro do leite. Que aqui na nossa região tem muitos produtores de requeijão. Então, no processo de fazer o requeijão, né, libera aquele soro, o soro do leite. E a gente dá aos nossos suínos. Isso não quer dizer que a gente só dá o soro. A gente fornece a ração deles, né, que é tudo balanceada, que é feita a divisão acima do peso deles, pra eles se alimentarem bem. Então, esse soro só é um complemento. E eles comem, eles não têm diarreia, né, que caso venha a ter dúvidas, eles se alimentam com a ração e com o soro. E, por incrível que pareça, eles amam. E quando vê já que tá vindo o soro, é uma gritalhada retada. Então, gente, essa é uma dica da grande suína Santana, né, que tô deixando aí pra vocês. Espero que vocês gostem e, desde já, muito obrigada.